Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em Infamous Second Song, bora lá continuar a nossa série. No último vídeo a gente enfrentou vários policiais aqui da DUP e a gente finalizou o vídeo com o irmão aqui do Delsin falando que a gente poderia capturar um desses soldados que tem poderes e dessa forma a gente poderia reverter a situação que eles causaram lá na nossa tribo. Bom, tá na cara né, que o Delsin não concorda muito com essa ideia mas é isso aí galera, bora continuar. Olha que louco, bem que eu vi um símbolo de música no mapa. E o que eu posso fazer com esse cara aqui? Minha nossa cara, foi sem querer. Não queria ter feito isso, droga. Tá galera, mas é o seguinte, tem mais uma coisinha ali no mapa que eu quero conferir do que se trata. E bora lá. Uh! Aqui ó, tem uma paradinha aqui vermelha. Ah, é esse daqui né. Oh, eu não briguei com você não mano. Tô de boa. Eu ouvi alguma coisa. Tá, bora lá então. O objetivo está exatamente pra cá, tem uma câmera aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, tá lá em cima. Beleza, já era. Vamos ficar de olho nessas câmeras que elas incomodam bastante. É isso aí, chegamos. Drenar inimigo. Ah, merda. E aí, deu certo? Ah, não dá tempo de testar, cara. Tem dupes na minha cola por todo canto. Então, vão fora daí. É, boa ideia. É, vocês perceberam, né, que ele não conseguiu. Ele acabou mentindo pro irmão. Beleza. Missão concluída. Bem-vindo a Seattle. Bora. Ah, outra coisa. Deixa eu ver se eu posso atualizar alguma coisa aqui. É... Tá, na verdade, depois eu vejo isso. Tá, Red, eu vou lá perguntar, mas... Algum dos seus amiguinhos de azul sabe alguma coisa sobre esses núcleos? Parece que eles estão instalados por toda a cidade. O DP de Seattle está de olho neles, já que o DUP se recusa a falar o que eles fazem. Mas, você pode descobrir onde eles estão. Claro, como eu disse. Ótimo, eu preciso que você envie os locais pro meu celular. Quê? Pra você continuar a usar eles pra ganhar mais poderes? Nossa, o meu próprio irmão quer que eu lute contra a ultra-mega-bioterrorista de todos os tempos com menos poderes. Olha, eu não disse isso. Então, acho que eu não devia esperar. Ir direto até Augustine e acabar com isso de uma vez. Não sei o que vai acontecer. Tá, tá, entendi. Olha, fica longe do Augustine e eu vou mandar os que eu conheço. Procure por núcleos de transmissão para ganhar mais poderes. Não, o melhor irmão do mundo teria te trancado em um armário de Salmon Bay pelo resto da tua vida. Uau, não tenho certeza de ser um armário seguro, um condutor, por muito tempo. Mas valeu por querer me prender. Você acha que o DUP faz isso em todas as cidades onde é chamado? Aparentemente, é o que dizem. Como as pessoas aguentam isso? Porque no final das contas, a maioria das pessoas não vai trocar a vida por liberdade ou a busca pela felicidade. Não, não pode ser isso. Beleza, galera. Eu já entrei aqui numa área que tá cheia de inimigos. E eu tô me ferrando aqui, né? Como sempre. Ih, desistiu, covardão? Seu bunda mole. Toma isso. Tem um outro lá que vai se render, quer ver? Se liga. Vai se render não. Ah, não é? Então toma. E agora? E agora que você tá sem arma? Hum. Beleza. Bora lá então, galera. Já tem uma torre que é aqui, ó. E a gente... Opa, será que é essa parada aqui? Nossa senhora. Mas eu sou animal também, né? Drenar núcleo de transmissão. Bora. Eu tenho um bom pressentimento. Uou. Aí sim, hein, garoto. Parece que você vai ficar muito like a boss, hein? Olha isso. Engole isso. Nossa. Calma aí. Quem que tá me atirando? Esse daqui já se rendeu, né? Ser fumante passivo é ruim pra saúde. Tá. Aqui não tem inimigos juntos, né? Pra gente testar bem essa habilidade. Mas com certeza ela vai ser bem útil e bem maneira também. Toma, cara. Mais um aqui pra ser ajudado. Bora lá, cara. Me ajuda nessa batalha aí. Ó. Ó. Uou. Neutraliza. Neutraliza. Esses dois aí... Ah, que se dane, galera. Eu acho que não é necessário, né? Ficar matando todo mundo. Bora lá pro outro ponto que a gente precisa drenar... Essa... Esses poderes, né? Eu tô pensando como é que eu vou passar pra lá. Será que eu passo aqui? Claro que passa, velho. Nossa. Olha. Quantos caras do DUP estão nessa cidade. Ó, bem. Infelizmente você tem a vantagem de números, cara. Ah, como descobriu isso? Bom, porque uma pessoa pode se mover mais rápido, leve, quieto. E vai fazer eles te subestimarem. Eles não vão ver o que os atingiu. Você acha que se você explicar pra eles, talvez eles desistam? Ok. E arruinar a surpresa quando acontecer. É verdade. Beleza. Bora lá. Like a boss. Ok. A parada está por aqui. Drenar fumar. Eu nem preciso, né? Mas é isso aí. Tá mais pra frente aqui. Eles têm pontos de inspeção e câmeras em todo lugar. Esse é o benefício. A gente tem a vantagem de jogar em casa. É certo que esse não é o território deles. Tenta dizer isso pra eles. Deixa comigo. Neutralizando todos aqui com muito estilo. Agora a gente toma cuidado, né? Pra bater na paradinha. Boa. Curti, hein? Como que faz isso? Ok, aquela rota não é uma opção. É melhor funcionar. Nossa senhora. Funcionou, porra. Funcionou, mas eu me atrapalhei todo, né? Ô, 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 ô. Ô, pilantra, volta aqui. Você vai ser neutralizado. Não adianta. Vou correr. Já era. Ok. Vamos ajudar... Essa moça por aqui. E bora lá, continuando... Pra mais um núcleo de transmissão. Que eu creio que seja o último. Porém, ele está bem longe, né? Munição pesada. Eu tenho dois mísseis ali. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu posso destruir os carros, né? E drenar a fumaça deles. Obrigado aí pelas dicas, galera. Sai fora, mané. Vou pegar uma carona aqui. Será que rola? Red, você tinha que ver isso, cara. O DUP detonou a cidade inteira. Todas as pessoas estão caminhando encurvadas e parecendo nervosas. É assim que a lei marcial funciona. Você controla a cidade e as pessoas quebrando eles primeiro. É bem, exércitos de ocupação são uma merda. É melhor você não falar isso alto por enquanto. Beleza, galera. Acabei fugindo ali, me atrapalhei, mas de boa. Bora lá que a gente já chegou no último local. E aí, malandro. Vamos ver se consigo acertar eles. Tô errando tudo, velho. Boa. Esse eu executei, mas fez sem querer. De novo. De novo, caramba. Tchau. Beleza. Galera, vocês estão falando também nos comentários da possibilidade de eu fazer a série com o karma do bem e com o karma do mal, né? Pois bem, galera. Se eu não me engano, agora em agosto vai sair uma DLC do jogo. E eu não sei como que vai estar o andamento dessa série até lá. Então, isso vai depender de vários fatores, tá? Mas eu não descarto a possibilidade se a série for um sucesso, beleza? E eu não tô achando a paradinha. Deve estar lá em cima. Uou! Nossa senhora! Destruí tudo, velho. Que louco! Nossa, aquele cara é forte, hein? Ah, é? Toma, então. Sai! Sai! E aí, maluco? Palhação? Vamos drenar a parada aqui. Também drenar o núcleo de transmissão, que é o mais importante. E agora? O que a gente ganha de bom? Nossa! Que fera, hein? Isso vai ser incrível! Cuidado, hein, boss! Como que eu uso isso? Quadrado? Nossa! É, não adiantou muita coisa, né? Mas foi legal. Não foi tão útil, mas foi bacana, hein? Ei, Reddy, terminei os núcleos de transmissão que você enviou. Qual é? Eu preciso de mais. Não, cara. Isso é tudo que você vai ter. Essa coisa de bioterrorista te deixou todo nervoso. Você precisa achar um lugar pra ficar quieto e se acalmar por um tempo. Qual é a tua com essa de ficar quieto? Eu tô bem. Tô ótimo. Vim dar mais. Não. Agora eu tô trabalhando em uma pista com um detetive do SPD. Mas não vamos continuar até que eu me convença que você tá com a cabeça no lugar. Tá, tá. Eu vou... O cara quer seja lá o que isso aí for. Missão concluída. Pegar fumaça. Beleza. Cinco atualizações disponíveis. Ah, isso daqui que eu queria ver. Míssel de cinzas. Tá. Requer quatro estilhaços. Hum... Eu tenho três só, né? Fumaça. Drenar fumaça. Atualizei. Vamos atualizar isso daqui. É importante. Isso daqui é legal, hein? Ah, isso daqui não é de atualizar. Tiro de fumaça. Beleza, galera. Aí já atualizei tudo que eu posso, né? E olha. Nível de karma protetor. É esse o caminho que a gente segue, galera. Beleza. E agora? Tá, e alguma ideia de onde essa central de comunicações fica? Ah, você disse que queria ver enquanto estivesse aqui. Ah, tá. Obelisco espacial? Obelisco espacial. Ah, tá aqui pertinho, eu acho. Vocês viram os caras lá? Deixa eu ver o que eles estão falando. Podia matar todo mundo aí, né? Mas deixa quieto. Bioterrorismo faz mal pra América. Porém, né? Eu estou ajudando vocês, caras. Vocês não estão ligados. E agora? Deixa eu ver uma coisinha. É aqui mesmo. Tá de brinques comigo, né, cara? Já era. Suspeito eliminado? O que aconteceu? Estou de boa. Bora lá. O grande desafio. Bora lá. Como assim? O cara fala pra eu subir e depois não é pra subir. Vai entender, né? Beleza, galera. Bora lá, então. Opa. Ah, tá. Eu poderia ter subido por aqui. Saída de ar do telhado. Entendi. Vamos tentar olhar pra cima. Qual seria a explicação pro fato de eu conseguir sugar o poder de alguns condutores, como, por exemplo, o Hank, mas não conseguir sugar o poder de outros, como um desses soldados do DUP? Ah, meu Deus. Você tinha tentado antes? Ei, eu não quero ouvir um eu te avisei, Red. O que eu quero é... uma resposta. Isso aí. Oh, não tô conseguindo mais usar a parada aqui. Por que que eu não consigo usar mais isso aqui? Boa, garoto. Oh, qual que é o esquema aqui pra segurar na parada ali? Vamos, Delcine. Se agarra aí, velho. Pera aí, tem que ter algum esqueminha. Oh, droga. É, galera. O que que aconteceu aqui? Vamos lá. Vamos, Delcine. Poxa, velho. Você tá brincando com a minha face, né? Qual é que é o esquema aqui? Vamos lá. Vamos lá. Tá, pelo jeito eu não vou ter que ir por esse meio, né? Não! Não cai. Droga. Pô, uma dica na tela agora seria interessante. Boa, garoto. Volta aí. Antes que eu caia de novo, né? Tá, ele não consegue subir ali. Mas aqui ele sobe. Beleza. Complicação, hein? Tem escadas também. Facilita, né? Boa! Como é alta essa parada, velho. Oh! Não! Cai, droga. Ah, caramba. Tô ruim aqui dos parkour da vida, hein? Tá, o negócio também é olhar aqui pra onde que a gente vai, né? Olha aí. Eita! Nossa, que susto, velho. Pensei que os dupes tinham trancado essas coisas. Eu também achei. É, mentira. Nem achei nada. Bom, acredito que teoricamente, hipoteticamente, é possível que você só consiga sugar poderes de condutores que os tem naturalmente. Um condutor primário como o Hank, espero o Augustine. Os caras do DUP receberam seus poderes mais fracos da Augustine, então talvez eles não consigam repassar eles nem pra você. Isso quer dizer que temos que continuar. Entendi perfeitamente. Não exagera. E na próxima vez não mente pra mim, ok? Confia mais um pouco no seu irmão, pode ser? Claro que pode, se eu não cair tudo de novo. Aff, tá de brincadeira comigo, né, velho, que eu caí tudo isso. Ai, ai, paciência, galera. Paciência. Agora não vai ter nem mais a graça de cair o elevador. Para de pular, velho, aí. É, não é fácil aqui os saltos da vida. Beleza. Vamos lá. Um salto de cada vez. Esse é o segredo. O segredo para o sucesso. Tá, a parada não é aqui, né? Pra variar, não. Mas estou pensando pra onde que eu vou. Tá. Tô indo com calma, galera, que é exatamente pra eu não cair, né? Nossa, não acredito. Bom, galera, quando eu chegar lá, eu volto. Beleza, não foi tão difícil assim. Eu que bobiei, na verdade, galera. Bom. Alô, é a Betty? Onde você tá? Ô, oi, Betty. Eu tô no obelisco espacial. Oh, tento de novo mais tarde, então. Me traga um cartão postal. Ok, se a loja estiver aberta. Tchau, Betty. Tchau, querido. Beleza, galera. Peça desculpas aí pela... Não é uma boa hora pra salsar. Mas... Chegamos, finalmente. Que colírio para os olhos. Desce aí, Delsin. Caraca, velho. Nem desceu, não consigo. Agora melhorou. Tô na plataforma de observação. Não baixe sua guarda. Ih, vai ter... Encrenca aqui. Eu sabia... Nossa Senhora. Toma. 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 Esse maluco aqui... Não. Eu vou ter que sair daqui... Ah, eu morri. Primeira vez que eu morri no jogo, velho. Tá. Agora melhorou. Tô na plataforma de observação. Não baixe sua guarda. Boa noite. Beleza, galera. Vamos com mais calma aqui. Toma. Boa, garoto. Esse ataque aqui é show de bola. Executei o maluco. Eu subi. Olha o celular. Olha o celular. Isso aqui deve ser o que controla tudo. Que diabo? Nunca vi você antes. Red, você tem um pequeno exército aqui. Bom, significa que você tá no lugar certo. Minha nossa. Ou que eles não gostam que os outros brinquem com essas coisas. Foco, Delce. Você tá vendo algum jeito de acabar com as comunicações? É, é. Tem essa âncora. Parece que tá segurando as antenas no lugar. É, galera. Aqui é que a coisa complica. Caraca, que música insana, galera. Tem que tomar muito cuidado aqui. Eu tenho que utilizar esses mísseis aqui, que eu tô ligado. Mas antes, vamos esquivar um pouco, né? Recuperar a nossa vida. Ai, tá tensa a parada, velho. Tá tensa mesmo. Aquele negócio de ar ali é uma boa estratégia pra gente subir, ó. Ali é pra drenar fumaça, né? Mas tudo bem. Vamos neutralizar esse maluco. Morri! Não! Beleza, galera. Vamos lá. Tá difícil aqui, hein? Boa, garoto. Vamos tomar cuidado. Não posso levar muito dano. Boa, vamos fugir. Drenar a fumaça que a gente recupera a vida. Boa, garoto. Caraca, como que tá difícil isso. Difícil! Boa! Boa! Boa, garoto! Perfeito! Bela ataque. Vamos rodando aqui. Preciso de fumaça pra coletar os mísseis. Boa, garoto. Que droga. Caraca, que apelão. Isso foi incrível! Foi mesmo. Bora! Ah, não, droga. Me ferrei ali. Bora esquivar. Esquiva, Delcine. Sai! Boa, garoto. Fumaça. Eu preciso de você. O que se eu subir ali, velho? Será que é uma boa ideia? Toma essa. Toma, maluco. É esse maluco que eu tenho que pegar, velho. Aff. Droga, gastei. Boa. 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 Minha, nossa. Âncora? Onde está a âncora? Está lá do outro lado, tá? Mas eu preciso recuperar um pouco de energia. Beleza. Parece que os soldados já eram. Já é os. É essa a âncora, será? É, eu não acho que isso vai dar certo. Nada ruim vem de novos poderes. Boa, garoto. Drenar aqui a parada. Ah, isso vai ser épico. Delsin épico. Neutralizar. Não foi tão ruim. Neutralizar todo mundo aqui. Pronto. Não está melhor? Nossa, isso foi demais. Queda orbital. Que louco. Âncoras liberadas. Alô? É, Red. Vamos achar os condutores primários e pegar mais poderes. As ruas são nossas. Fica frio. Algumas ruas aqui por perto, certo? O DUP ainda controla os outros 98%. Mas a gente expulsou eles do belisco espacial, cara. Destruiu o centro de comunicações, certo? Eles podem ser surdos, mas não idiotas. Expulsar o DUP de Seattle vai levar tempo. E acabamos de chegar. É como dizem. Uma jornada de mil quilômetros começa com um emblema incrível. Quem falou isso? As pessoas chinesas. O que é isso daqui? Tá, vamos escolher... Não sei do que se trata, mas vamos lá. Ei, Red. Consegue ver daí? Você está brincando? O pessoal de Portland consegue. Quero que os DUP saibam que eu estou aqui, cara. Quem é aquele? Não é um dos três que fugiram. É, galera. Missão concluída. Maravilha. Mas o que esse símbolo quer dizer? Não tenho certeza. O Homem Cartaz foi embora antes que os reforços do DUP chegassem. Delce, andei me informando sobre os bioterroristas que escaparam. Você acha que eu preciso de um... Relações Públicas? O quê? O que você está falando? As pessoas aqui estão começando a me chamar de Homem Cartaz, que é um nome muito idiota. Ah, acho que não é uma boa ideia você ficar perto do obelisco espacial agora. Não acha? Por que não o Fumaceiro Fantástico? Ou, sei lá, o Fumaça? Olha, eu vou continuar tentando encontrar pistas sobre os bioterroristas que escaparam. Quem sabe você fica aqui vendo se consegue desarmar operações do DUP até eu entrar em contato? Salve Seattle da Ocupação. Bom, galera, essa missão vai ficar para o próximo vídeo, tá? Vamos conferir aí. Você foi promovido a Guardião. Um passo mais próximo de se tornar um herói. Que massa, hein? Olha. Da hora. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido. Onde que eu vim parar, velho? Que doideira. E a gente se vê aí no próximo vídeo de Infamous Second Song, beleza? Se você está curtindo a série, não esqueça de apoiar com o seu like favorito, que isso é muito importante, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui!